Sem você, a galera de São Paulo bota a mão pra cima, bate na palma na mão Xalalalala, você rouba a beleza de qualquer lugar Xalalalala, você volta ou eu vou aí te buscar Xalalalala, já tem tempo de tudo, sem você não dá Xalalalala, você volta ou eu vou aí te buscar Xalalalala, já tem tempo de tudo, sem você não dá Xalalalala, você volta ou eu vou pra São Paulo te buscar Xalalalala, já tem tempo de tudo, sem você não dá Tá difícil sem essa mina, e aí Gustavo Lima Eu vou te buscar Perlute, perlute, perlute Pusca